Oi gente, tudo bem? Olha, o tio Ronan tá um pouquinho gripado, tossindo um pouquinho, mas tem um aluno dele que pediu pra ele cantar uma música, então eu não vou deixar passar essa chance. Eu sei que o meu aluno Renato, aquele bonitão do Renato, irmão da Manu, gosta muito dessa música, então eu vou cantar essa música pra você hoje, tá bom Renato? Porque você merece, meu amigão. Vamos lá! Viro uma caneca, uma chaleira, uma colherinha e um colherum, um prato raso, um prato fundo, um garfinho e um facão. Virou um saleiro, um açucareiro e uma panela que faz feijão. Vai! Vira uma caneca, uma chaleira, uma colherinha, um colherão Um prato raso, um prato fundo, um garfinho e um facão Vira um saleiro, um açucareiro e uma panela Que faz feijão Virou, vira, virou Oh, 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 oh Virou, vira, virou Valeu, cara! Um beijão pra você, Renato! Tchau, tchau! Um beijo, Manu! Tchau, tchau!